Na 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 na... Receba! Três meses sem transar, você me vê de baby doll, não acha nada estranho. Eu aprendi a nunca perguntar o que eu não sei a resposta. Você confia em mim? Eu te amo tanto. Amor, me ajuda a não perguntar, me deixa continuar ignorante, colabora. É que no seu lugar eu estaria super desconfiada achando que você fez alguma besteira. Eu não quero saber, eu não quero saber, vai dar certo. Eu tô grávida. Ufa, eu achei que você tinha perdido nosso dinheiro comprando criptomoeda. Que absurdo, você não confia na minha habilidade com as finanças? Não, nada disso, é que a gente vai ter outro filho. Como assim? Você vive reclamando que já tem três empregos e que se eu engravidar você ia se matar. Mas ia ser muito pior se você tivesse perdido as nossas economias comprando criptomoeda. Não tem criança nenhuma, né? Você perdeu tudo. Eu perdi, desculpa amor. Conta o que aconteceu. Olha, aqui nesse site de cotação. Eu comprei ontem por 15 aquela moeda do cachorro e olha só como tá. Dos males o menor, ainda bem que você aprendeu a lição e agora o macho. Peraí, agora tá valendo 95? Como assim? Caraca, ontem eu olhei e tava quase zero. Alguém deve ter tweetado alguma coisa e o preço subiu. 95? É quase sete vezes a mais do que eu paguei. Eu tô rica! Ué, por que você tá pálido? Eu tinha certeza que ia dar ruim. Você cancelou a compra, não é? Imagina, é que eu tô grávida. Volta aqui, desgraçado! Eu ainda lembro de quando eu era jovem sonhava com a minha primeira namorada. Então o tempo passou e veio o primeiro beijo, não exatamente com a minha primeira namorada. Havia homens, garotos, que conseguiram muito mais do que isso porque eles eram visionários. Hoje, a minha esposa domina a casa. Ela ganhou tudo que a gente possuía em cripto. Hoje eu sou empregado da minha esposa. Se você deseja grandiosidade, ter o primeiro beijo com alguém que você ama. Invista em cripto. Eu sou o Homem de Ferro.